Amores, como é que vocês estão? Hoje, nesse vídeo, a gente veio falar pra vocês quatro REITs, ou REITs, que vocês escutam aí, que é uma espécie de fundos imobiliários no exterior, sendo que um deles pagou em dividend yield, aí nos últimos 12 meses, mais de 11%. E detalhe, Catoche, três deles pagam dividendos mensais. Ó louco, meu! E em dólar, a carinha do Catoche, que eu tô animado. Mas antes de mais nada, pessoal, a gente tem que explicar o que são os REITs. Tem gente que fala REITs, REITs, tanto faz. O mais importante é, Catoche, é saber o que é. Saber o que é e ganhar dinheiro no bolso. E ganhar dinheiro no bolso. Pessoal, os REITs, eles são espécie de fundos imobiliários nos Estados Unidos. E lembrando que você recebe dividendos em dólares. Pra ser considerado REITs, tem que ter 75% do patrimônio investido em ativos imobiliários e é obrigado a distribuir aí 90% do resultado anualmente para os seus acionistas. E também não pode ter 50% das suas ações em posse na mão aí de 5 ou menos sócios. Geralmente, os REITs pagam dividendos trimestrais, mas também podem pagar aí dividendos mensais. E lembrando aí, dólares. Primeiro REIT que nós vamos falar hoje é o American Tower Curve. Esse fundo imobiliário, lá nos Estados Unidos, ele tem 180 mil torres de telefonia. Detalhe, está presente aí nos Estados Unidos, na América Latina, na Ásia, no Oriente Médio e na Europa. O que esse fundo faz? Aluga essas torres aí para os provedores de serviço de telefonia sem fio. A empresa, ela opera mais de 40 mil torres nos Estados Unidos, que é da onde vem a maior parte aí da receita. E depois tem uma forte presença na Índia, com 75 mil torres, e no Brasil com 19 mil torres. Então, gente, a American Tower, ela opera aí como um fundo de investimento imobiliário. Coloca pra gente, menino de ouro na tela, alguns dados importantes desse REIT. Esse é o único REIT que não paga dividendo mensal. E nos últimos 12 meses, ele pagou 1,78% de dividendo em dólar. Lembrando, não é recomendação de compra. Aqui a gente tem um caráter educativo, a gente traz conhecimento pra você, meu amor. E já dá aquele seu like astuto, maneiro, porque eu sei que você aí é muita gente fina, muita gente boa e vai dar o seu like. O segundo REIT, pessoal, é o Realt Income Corp. Esse REIT, ele tem mais de 6.500 propriedades, sendo a grande parte de varejista autônoma, que é de um inquilino. Lembrando que está presente aí em 49 estados, tem por volta de 250 locatários de 47 indústrias. Coloca pra mim, por favor, menino de ouro, os dados desse REIT. Valor da ação no dia de hoje, por volta aí de 63 dólares. Código de negociação ou desvalorização no ano, menos 14,37%. Paga dividendo mensal, o último pagou 0,23 centos. E nos últimos 12 meses pagou um dividendo de yield de 4,42%. Aí, meu amor, você vai se perguntar se é impossível investir nos fundos imobiliários americanos, nos REITs. E eu já te falo que não, mas você tem que investir a partir de uma corretora norte-americana. Não é possível você investir através das corretoras brasileiras. E aí você pode abrir uma conta, a gente vai deixar no primeiro link, na descrição do vídeo, a corretora que eu, cara, uso, que é a Avenue. Tá, gente? A plataforma é toda em português, é gratuito pra você abrir, digital, e a taxa de corretagem é zero. Vamos falar em inglês, né, Catoche? Zero. Ok? Começa a olhar aí pros investimentos no exterior. O terceiro REIT é o Gladstone Commercial Curve. Esse REIT, ele tem, né, ele é um fundo de investimento imobiliário. Esse fundo, ele investe aí em propriedades industriais, comerciais e de varejo. E também faz empréstimos aí hipotecários industriais e comerciais de longo prazo. O principal investimento dele é gerar receita através aí dos imóveis que estão alugados, tá bom, pessoal? Tem propriedades aí industriais, comerciais e médicas de um único inquilino. Coloca pra gente, Catoche, na tela, os dados desse REIT. Valor da ação, 18 dólares. Código de negociação, G-O-O-D. Desvalorizou aí no ano, menos 17,66%. Paga dividendo mensal, pagou aí no último 0,125. E um dividendo yield nos últimos 12 meses, de 8,34%. Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, o que a gente vai falar? Se inscreve aqui no nosso canal, coisa rápida, pra você ficar por dentro de conteúdo importante pra você, meu amor. Então, vem aqui, se inscreve e seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. O quarto REIT que a gente trouxe pra vocês é o AGNC Investment Corp. Ou A-G-N-C, tanto faz, né, Catoche? Ele é um fundo de investimento de financiamento imobiliário. Aí nós vamos colocar o que o nosso querido gestor de equipe colocou aqui, né, Catoche? No roteiro. Exatamente igual. Exatamente igual ao que ele colocou. É um fundo de investimento imobiliário que investe em títulos garantidos por hipotecas residenciais de agências. Abre aspas, 2020 Ruiz. Coloca na tela alguns dados desse REIT. Valor da ação, 14 por volta aí de 14 dólares e 87 cents. Código de negociação, A-G-N-C, ou A-G-N-C. Desvalorizou aí no ano, menos 15,89%. Paga dividendo mensal de 0,12. E... Volta. Mas volta, volta mesmo pra mim. Nos últimos 12 meses, sabe quanto ele pagou de dividendo em dólar, Catoche? 11,03% de dividendo nos últimos 12 meses. E eu só queria te lembrar que é em dólar. Que sensação positiva, não? Então é isso, meu amor. Esse é o primeiro vídeo que a gente trouxe pra vocês no canal falando aí dos REITs, de uma espécie de fundos imobiliários no exterior. E comenta aqui embaixo com a gente se você gostou. Faz assim, faz um joinha pra gente se você gostou. Se você quer mais conteúdos de investimentos no exterior. E se você investe já em algum REIT. Comenta aqui embaixo com a gente, porque a gente faz esse canal pra você, meu amor. Tá bom? Voa Brasil! Fiquem com Deus! Um beijo de luz e até o próximo vídeo. Um beijo de luz e até o próximo vídeo. Um beijo de luz e até o próximo vídeo.